Hoje é um dia produtivo e a gente está muito feliz com essa nova música, apostando bastante que esse ano de 2017 comece legal e a gente está fazendo com muito carinho para os fãs do JJ. Com amor não se brinca, se liga nessa música. Pois é, 12 horas de gravações, bastante ensaios e essa canção vai tocar no coração dos fãs do Julián e Julián de Salvarenão, com certeza disso. Bom, hoje a gente pegou, pegamos estrada com toda a nossa equipe, com certeza a família JJ, a de parabéns da família JJ, que faz acontecer e você aí faz acontecer muito mais. Obrigado, gente. Valeu.